Música Peças que um dia acontecerão Você me daria a mão Todos esses versos, só os dispersos No meu novo universo serão Para trás, corações, artifícios, vícios Deixando de ser as velhas compromissas Para esquecer os momentos de vista Uma conquista, o que mesmo é na estrada De cada um Sonhos, aventuras, juras Peças que um dia acontecerão Você me daria a mão Todos esses versos, só os dispersos O meu novo universo serão Palavras do coração O meu novo universo serão O meu novo universo serão Palavras do coração Sonhos, sonhos, aventuras, juras O meu novo universo serão Palavras do coração 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 Palavras do coração Palavras do coração Vida! Vida!